Boa noite, Chico. Beleza? Oi, Juninho. Beijão. E aí? Santa Luzia. Beijão, Juninho. Minas Gerais. Seguinte, não sei se você vai concordar comigo. Eu fiquei com essa pergunta pensando esses dias aí e queria já te mandar um áudio. Tá. Cara, é o seguinte, eu não curto muito a Royal Winfeld. Eu vejo que você fala demais dela. O Rick fala demais. Royal pra lá, Royal pra cá, Royal pra cá. Mas, assim, o estilo não me pega muito. Sou dono de posto e gosto mais de cara de robozão, né? Acho a Hunter bonita e tal, mas sei que é outra proposta e tal, mas eu não curto não curto. Só que eu tenho que, eu não sei se você vai concordar comigo, eu tenho que dar os parabéns pra Royal por causa de uma coisa. A gente viu que a Bajazi chegou, a Royal foi a primeira indiana, né? A Bajazi chegou, já colocou na fábrica. Aí, a TVS vem pro Brasil também e o Bill soltou que a Hero, outra indiana, tá vindo pro Brasil. você acha que a Royal ajudou essas empresas a vir pro Brasil? Viu que dá pra dar dinheiro, que dá pra ganhar dinheiro aqui e, por causa dela, elas estão chegando aqui? Eu pensei nisso, eu pensei que a primeira indiana chegou e deu certo. Sim, eu acho. Por que que os outros eles não vão vir? Sim. Então, me responde essa questão aí. Eu acho que foi por causa dela. Concordo. Então, eu tenho que dar esse mérito pra Royal Anfield, eu tenho que dar esse mérito pra ela aí, no meu pensamento, porque ela trouxe a Bajaj e ela trouxe... É, a TVS vai chegar ano que vem e o Bill me solta que a Hero também vai vir, que são as quatro maiores indianas. Né? Então, se for por causa disso, parabéns, porque agora a competição, quero que esse mercado se exploda, pega fogo. Né? As marcas têm moto pequena e o... E a Honda só domina em moto pequena, né? Então, quero ver o que a Honda e a Marra já vão fazer. Quero, chega. Chega de japonês. Pelo amor de Deus, não aguento mais, não. Valeu, beijo. Até mais. Beijo, Juni. Concordo. Assina embaixo. Eu já... Eu já tinha até falado alguma vez sobre isso também. Mas concordo, você tá certíssimo, cara. Acredito que as indianas, as outras gigantes indianas, elas tomaram coragem por causa da Royal. E deu certo. A Royal deu certo no Brasil. Por mais que a gente veja, assim, os defeitos, problemas pós-venda, os altos e baixos, mas, poxa, eles têm mais de 20 concessionários no Brasil. Eles avançaram e eles não têm nem montadora. Pensem nisso. Eles são uma sucursal, né? É a extensão da matriz, né? Não é representante, é a própria Royal que tá no Brasil. E eles não têm montadora. Ou seja, eles estão montando suas motos com o apoio da Dafra e vieram pra cá, passaram muitos anos importando a moto completa pra cá. Sem toda montada. Que é mais caro ainda. O imposto é mais caro. E deu certo. avançaram só pra comprovar o quanto as montadoras indianas têm dinheiro pra bancar isso. Então, sim, a Royal é a grande... Isso, eu penso exatamente isso, tá? Como você, Juninho. Eu concordo com a sua fala. E a Royal é a grande... É porque eu quero achar uma palavra que seja justa pra Royal e de uma forma honrosa. Mas o mérito está com a Royal. Pronto. Eu acho que é isso. A frase é essa. O mérito é da Royal. Enfield. De ter vindo pro Brasil, ter acreditado desde 2017 aqui no Brasil. Tancou o Brasil. Tancou os impostos, o custo do Brasil. Trazendo motos montadas já em 2023. No início de 2023 eles começaram a montar na Dafra. É isso. A Royal. A Royal é o grande mérito da Royal. A primeira grande indiana a vir pro Brasil acreditar no Brasil e entender que brasileiro quer moto legal, quer moto boa, quer moto acessível. E agora a gente vai ver uma enxurrada de motos que nós nunca imaginamos aqui no Brasil. Nunca imaginamos. Nunca imaginamos. A gente vai ver a TVS que como diz o Rick que falou isso, o Rick deixou claro isso lá no canal dele que a TVS que a TVS só virá em 2025 e eu não vi o vídeo do Bill ainda sobre a Hero mas o Bill eu preciso dar o crédito ele foi o primeiro criador de conteúdo de motos a afirmar a vinda da Bajad por exemplo no Brasil. Ele foi o primeiro a falar da Bajad no Brasil. Ele foi o primeiro mesmo. Então nós nunca imaginamos ter a qualidade de moto que a gente vai ver agora. Tirem como base a Dominar 400. Tem gente que faz pouco caso mas quem tem a Bajad de Dominar 400 sabe que você está pagando 26 mil reais numa moto que é várias vezes superior a uma CG 160. Por mais que seja errado eu comparar porque isso é um absurdo tá gente é a gente pegar como base uma moto porcaria como a CG e comparar com uma moto excelente que é a Bajad mas é infelizmente isso que nós temos hoje no mercado a discrepância é essa é você pegar uma Dominar 400 de 40 cavalos com a qualidade que ela tem dentro do preço dela não esperem um absurdo de acabamento vários vários itens de altíssima qualidade para você pagar 26 mil reais mas quando você compara e infelizmente é um absurdo isso eu já fiz um vídeo citando os absurdos do Brasil mas é isso que acontece você pegar uma CG 160 motor de plástico que é um lixo e colocar do lado de uma Dominar 400 de 40 cavalos você pensa meu Deus do céu é praticamente o mesmo preço é um absurdo e aí vocês e aí vocês vão entender mais absurdo ainda quando começar a chegar a TVS quando vocês virem a primeira Apache 310 a desembarcar no Brasil estiver montada e se ela chegar do jeito que ela é vendida na Índia com esfriador de fufu ela tem um esfriador de fufu e com todos os itens eletrônicos que ela tem conectividade e tudo mais e a beleza que ela tem ela é linda e com seus 34 cavalos aí vocês vão ficar assim e pelo preço que ela pode chegar vocês vão ficar meu Deus do céu como é que pode deve ser enganação o brasileiro ele é tão desconfiado que ele fala deve ser enganação eu lembro quando a Badiate chegou no Brasil no preço que foi oferecido o preço de lançamento foi 22 mil e pouco o brasileiro olhou e falou assim 22 ou 24 peço desculpas tá 24 vou falar 24 tá o brasileiro olhou e falou assim velho isso é enganação não acreditou velho porque era tão surreal era tão fora da casinha só comprovou o quanto a gente é extorquido pela Honda e pela Yamaha o quanto nós somos explorados o quanto os japoneses da Honda e da Yamaha nos fazem de trouxa há 50 anos eu não sou contra a Honda e Yamaha eu gosto dos produtos eu admiro as duas mas os japoneses da Honda e da Yamaha eles nos fazem de idiotas eles sabem que o brasileiro é trouxa come na mão deles tantos a Yamaha carros elas fazem a mesma coisa com os brasileiros que consomem carros da Honda desculpa a Honda carros a Honda carros ela sabe exatamente que os brasileiros comem na mão deles vendem carros da Honda com preços absurdos aplica ágil na concessionária pra carro gente eu tô falando de carro a Honda a Honda é tão fora da casinha quando se fala em carro que ela bota o preço absurdo tipo bota uns preços loucos assim o carro é ótimo é ótimo é durável é durável mas não vale botar um carro custa mais de 200 mil reais sendo que não vale aquilo e os japoneses continuam acreditando que o brasileiro é idiota mas o cenário ele vai mudando cada vez mais e cada vez mais a Honda está perdendo mercado Honda carros carros e cada vez mais e como o mercado de carro ele é mais competitivo do que o de moto ele é mais rápido a percepção do mercado ela é muito mais rápida de que a Honda ela está perdendo o mercado de carros como o mercado de motos a Honda é infinitamente dominadora do mercado ela tem monopólio mais de 70% do mercado tá bem mais e ela absurdamente ela é líder esmagadora é muito mais demorado para se perceber que ela está perdendo o mercado mas ela está perdendo o mercado cada vez mais eu volto para poder dizer aqui para vocês a quantidade de motos vendidas pela Honda em 2023 ela vendeu 1 milhão 146 mil 189 mil motos ela detende 72,47% do mercado a Yamaha fechou com 284 mil 217 motos equivalente a 17,97% do mercado tô aqui com os dados e eles continuam fazendo a gente de trouxa então quando vem uma montadora indiana as quatro maiores e a Royal trazendo moto legal também com preço bem abaixo aí o brasileiro fica desconfiado eles vão trazer a Himalaya 450 mais barata do que uma Saara 300 não duvidem aí vai ter gente dizer porcaria não é ela vai ter 40 cavalos ela vai ser uma moto completamente reformulada mais confiável a Royal aprendeu a lição com a 411 não vai cometer os mesmos erros é uma evolução e uma baita de uma evolução vide a plataforma Jota com a Hunter Classic e a Meteor 350 a Classic e a Meteor a Classic 350 é infinitamente melhor do que a Classic 500 não estou nem dizendo que a Classic 500 não é boa mas a evolução do motor 350 é notório é mais confiável é melhor a Royal só evoluiu e o brasileiro ainda assim tão desconfiado que é ele olha e fala rapaz tem alguma coisa errada não tem é porque a Honda ela abusa mesmo é abuso galera e a coisa mais óbvia é o preço da Saara 300 abuso puro quase 40 mil reais em alguns lugares 38 mil fácil aqui onde eu moro Salvador Bahia preço de BMW então cada vez mais o brasileiro ele vai acordando pra moto é muito mais lento é muito mais demorado porque o mercado é 90% das binárias é muito difícil o brasileiro pro lado de moto é ignorante é muito difícil você mudar 50 anos de status quo né mas a gente vai fazendo trabalho e as montadoras indianas chegaram e como você disse graças Juninho graças a Royal Winfield ela que carpia o terreno pros indianos chegarem agora e a gente ganha que venha mais tem uma chinesa que tá de olho tem uma chinesa que tá de olho depois os indianos já entenderam que Brasil é bom é o mercado promissor os chineses vão começar a vir também mas aí eles são mais cautelosos porque os chineses eles não tem tanta grana quanto os indianos em relação a moto tá moto os indianos tem muito dinheiro em relação a moto mas moto os chineses não então os chineses eles estão tem uma montadora que eu sei que tá de olho tomara que venha beijo Juninho concordo contigo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri